Serra da Cantareira, lugar que chama Conspiração Jogos. Foi um lugar que eu conheci há pouco tempo, mas reencontrei uma pessoa lá que é muito especial para mim e me deu uma... desse dia me deu uma mudada em tudo, sabe? No rumo que minha vida estava tomando, então acabou que ali é um lugar que eu peguei um afeto por lá que não tenho nem como explicar muito, mas foi um lugar uma noite só que mudou bastante o rumo da minha vida, então considero lá na Serra da Cantareira e por ter... não reencontrei a pessoa lá, mas foi lá que a gente deu um primeiro passo aí para uma coisa legal. E aí